Basta a temperatura cair para os preços de alguns produtos subirem. E a bola da vez são os legumes e verduras, produtos da cesta básica muito sensíveis ao frio. O clima frio é um dos grandes influenciadores nos preços dos legumes e das verduras. Ele afeta desde o produtor até o consumidor final, que sente no bolso esses aumentos. Tá tudo caro pra eles e pra gente. Como é que fica o bolso nessa hora? Acabado. Com a queda da produção, a oferta também diminui. Aí não tem jeito, o preço sobe mesmo. A abobrinha e o quiabo são os vilões nesse momento. A caixa que custava entre 40 e 50 reais chegou a 120 reais. E o que dizer do pepino colonião? Antes chegava a custar 50 reais a caixa. Agora pode ser encontrado a 200 reais. Tem ficado muito difícil, mas nós ainda somos privilegiados, né? Porque ainda conseguimos comprar. Tem gente que não tá dando conta. Tá registrado nas plaquinhas. O aumento é inevitável e o jeito é economizar. Tem que andar pra ver onde tá mais em conta.